O choro dura uma noite, mas alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio O choro dura uma noite, mas alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Eu creio, eu creio Que eu ficará na floresta Que não haja fruto na vida Eu creio, eu creio Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Canta comigo Pai, eu quero te amar Tocar o teu coração E me derramar aos teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor E te adorar com tudo que eu sou E te render Glória e aleluia 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 Aleluia